Fala Duelista, tudo bom com vocês? Hoje aqui estamos por um vídeo de combo dos Rockets Um vídeo que vocês estavam esperando bastante Foi um vídeo bem pedido, não esperava tanto esse resultado E essa decklist que eu vou fazer dos combos Eu vou dar um último upgrade Porque eu tinha gravado uma vez Só que eu pensei de uma coisa Eu tava testando e a decklist ela tava um pouquinho inconsistente Teve algumas mãos que eu abri brincado Então só dando rápido upgrade pra vocês Do main deck Eu uso o Red Eyes, o coisa De Rockets eu tô usando Três do Tracer Dois do Magna Dois do Metal Dois do Prata na verdade Dois do Metal Dois do Auto Um do Projeto E um do Cicro De Dragões Genéricos eu estou usando Dois do Gateway Um do White E um do Black E um do Black O upgrade que tem nesse deck são Duas Esses E três Efect Vailen Nessa decklist que eu tô atualizando Eu tô melhorando o lado de Hand Trap Eu consigo agora negar e consigo Eu tô focando em jogar em segundo Eu iria preferir jogar com três Esses e duas Vailen Mas como eu só tenho duas Esses Então Duas Esses e três Vailen De Spels eu tô usando Três do Campo Um do Santuário Um do Enterro Tolo Três Gatilho Rápido Três da Fusão Três Ciclone Cósmico E duas Scalage No Extra Deck Eu tô utilizando Dois Borro Loads Você pode O certo seria Um Borro Surge Um Borro Loads Mas como eu não tenho Um Borro Surge Eu uso dois Borro Loads Um Zero Borros Um Triple Bust Um Aprende de Bruxa Um Dínamo Um Purigoso Um Quadricalibre Um do Golpeador E O Combo de Guardrago De Ciclo Eu tô utilizando O Savege E o Scarleto E o Scarleto Estou utilizando O Savege E o Scarleto O Scarleto Porque eu não tenho O Ciclo de Tini De Fusão De Fusão Estou utilizando Apenas O Selvagem E o Personho Eu vou estar fazendo Um combo de Três cartas Agora Você precisa De pelo menos Um Rocket Do nível 4 Por isso Tem bastante Do nível 4 O Abissão O Abissão Roteador E o Gateway Não é muito difícil Ter essa mão A ordem A ordem vai ser O seguinte Normal do Gateway Efeito Gateway Especial Do Auto Rocket Efeito do Abissão Roteador Você invoca ele Por especial Já que você controla Um Rocket Você irá fazer Link 2 Com eles Para invocar A Aprendiz De Bruxa Nesse efeito Você vai ativar O efeito Do Abissão Roteador E buscar Um Rocket Busque O Tracer Nesse exato momento Você irá fazer Link 1 Com ele E vai ser O Golpeador Quando você Fizer O Golpeador Você irá Buscar O Campo Nesse exato momento Você destrói Ele Para buscar O Rocket Que estava No seu cemitério E agora É o seguinte Ative o campo Especial Dos dois E agora Link 1 Link 1 E jogar De Guard Dragon Você ativa O primeiro efeito Do Elp Para invocar O Red Eyes Ative o efeito Do Red Eyes E você Vai estar Invocando Especialmente O Rastreador No canto Nesse exato momento Você vai estar Fazendo Link 3 Que é o 3 Explosões E agora Você vai estar Fazendo Red Eyes Red Eyes Invocando O outro Rocket No canto E agora Você irá Fazer O seu Ball Hell Lunge Savei O seu Ball Hell Lunge Dragon Esse Cara Muito bonito E os dois Rockets Que você Tinha no campo Você vai Fazer o seguinte Você vai Ativar o efeito Do Tracer Destruir ela E pegar O Silver Rocket Esse aqui Invocar ele E agora Irá fazer Uma ciclo Invocação Irá fazer O Savei Equipado Com O 3 Explosões Vou deixar aqui Só para representar Que ele está Equipado Nele Nesse exato Momento Você vai Ter um Calibregado Com 3 Negates 3 Negates 1 Negate Por turno Você vai Ter 3 Contadores Um Borload O metal Que está Sobrando No campo E o Prata O prata Ele serve Para o Seguinte No final Do seu Turno Você irá Ativar o efeito Do Calibregado Dando Alvo Nele Dando Alvo Nele Ele vai Se destruir E banir Uma carta Aleatória E como É o final Do turno Você irá Invocar O seu Segundo Rastreador E no começo Da fase É No Na Menfeizinho Do seu Oponente Você destrói Ele E invoca O seu Segundo Prata Foguete E assim Tira 2 Duas Cartas Do extra Deck Do seu Oponente Agora Estarei Mostrando O combo De Quatro Cartas E são Essas Você pode Abrir com mãos Como essas O gateway Não é Obrigatório Mas você Precisa ter Pelo menos O White E Ele E ele Também Que é Muito fácil De você Abrir na mão Esse combo Começa Bem parecido Com o primeiro Normal do gateway Especial Do metal E Especial Do absorvoteador E aquele Mesmo passo Invocação Link Da Aprendiz De Fequiceira Eu vou Colocar Mais Para Baixo Aqui Para Vocês Conseguirem Enxergar Direito Nesse Exato Momento Você Ira Fazer Link 1 Com Ele E Trazer Novamente O Golpeador O Golpeador Antes No momento Que você Fez Invocação Link Que eu Esqueci De Mostrar Você Ira Ativar Efeito Do Absorvoteador Você Ira Buscar O Tracer Nesse Exato Momento Por Casa Do Golpeador Irá Buscar O Campo Você Ira Destruir O Golpeador Para Buscar O Metal Especial Da Sua Mão E Nesse Exato Momento Você Voltou A Ter Quatro Cartas Em Sua Mão E Essa É A Parte Interessante Do Por Que Esse Carinha Tá Aqui Nesse Deck Você Ira Banir Qualquer Monstro Trevas Do Seu Cemitério Nesse Caso Vai Estar Banindo O Golpeador Para Dar Especial Dele Ele Será Gasta Para Fazer Link 1 O Help E Ele Irá Buscar O Black Collapse Você Estará Banindo O White Explosão Para Invocando O Black E O Black Estará Invocando Ele Nesse Exato Momento Será Seu Combo De Guard Dragon Especial Dele E Especial Do Gateway Depois Disso Você Irá Gastar Eles Dois Para Invocando O Três Explosões Especial Dele E Especial Dele Aqui Agora Você Estará Fazendo Borrelood Dragon E Agora Você Irá Ativar O Campo De Rocket Que Você Está Na Mão E Agora Você Fazer A Invocação Especial Dele Dois E Ativar O Efeito Do Tracer Destruir Ele Para Fazer Invocação Especial Do Seu Rocket Cicron Do Seu Deck E Agora Você Irá Fazer Cicro Ou Savez Que Eu Irei Deixar Aqui E Cicro Invocação Do Cicro De Ten Mas Como Eu Não Tenho Eu Irei Fazer Invocação Especial Do Scar Lighto Nesse Exato Momento Você Estará Com Calibregado Com O Triple Bust Equipado O Metálico O Cicro De Ten I Que Eu Estou Utilizando O Scar Lighto Por Enquanto E O Borreload É É É Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo De Combo Provavelmente Um Dia Eu Vou Tentar Trazer Um Vídeo Do Deck De Hakkai Por Enquanto Ainda Não Tenho Todas As Cartas Mas Fica Essa Promessa Para Vocês Valeu Um Grande Abraço Deixa O Like E Coi